Manifestação do Poder de Deus. Graças e paz, irmãos. Agora em Atos, no capítulo 2, será o nosso estudo temático, em que o texto que iremos ler irá falar sobre o início da Igreja Primitiva. Lucas é o escritor do livro, e um dos atos importantes nele é sobre o Pentecoste. Este retrato inicial da Igreja Cristã tem sido de muita discussão, controvérsias e até debates acalorados entre as denominações. Atos, no capítulo 2, versículos 1 ao 4, diz Ao cumprir-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos do mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Neste exato momento, dia 22 de maio de 2024, estamos entre a Páscoa e o Pentecostes, que é entre os dias 22 de abril a 11 de junho. Esse é o cálculo do Pentecoste, 50 dias. O Pentecoste não é apenas um cálculo de dias ou alguma numerologia. Pentecoste é um sinal, um sinal da manifestação do poder de Deus. Esse seria o melhor retrato que podemos enfatizar e visualizar no Pentecoste. Aqui em Atos aconteceu o poder, a manifestação do poder de Deus sobre a igreja. Vamos ler Êxodo e entendermos que foi o poder de Deus sobre a nação de Israel. Diz no capítulo 19 de Êxodo, nos versículos 10 e 11, Diz-se também o Senhor a Moisés, Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lá vêm eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, Pois, no terceiro dia, o Senhor, a vista de todo o povo, Descerá sobre o Monte Sinai. Essa foi a maior manifestação do poder de Deus sobre a nação. Todo o povo visualizou a presença do Senhor igualmente. Esse deve ter sido um momento especial para aquela nação inteira provar Essa manifestação do poder do Deus todo poderoso. Por isso, podemos dizer que Deus escolheu para o povo dele esse momento, Em que até hoje eles celebram esta festa muito importante. O Pentecoste é 50 dias após a Páscoa. Deus, então, se manifesta a Moisés. E a partir daí, ecoa a sua voz do Sinai. E esse poder é relembrado até hoje, irmãos. E sempre após a Páscoa. Moisés, que sobe ao monte e desce, Diz o texto que o monte formigava. Parecia uma fornalha. O versículo 16 de Êxodo 19 diz que houve trovões, relâmpagos E uma espessa nuvem sobre o monte. E muito forte o clangor de trombeta. De maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Isso sim é o poder de Deus, que manifestou diretamente a todo o povo. Deus foi cauteloso, cuidadoso. Mesmo assim, muitos não suportaram aquele poder e manifestação de Deus. Também em Deuteronômio, no capítulo 16, Vemos sobre a Páscoa e outras festas que são solenes para a nação de Israel. Pentecostes significa semanas. Com isso, é a festa das semanas. Quantos de nós agradecemos a Deus quando Ele fala conosco? Podem falar o que quiserem contra Israel. Mas eles nos dão o exemplo que devemos ser gratos a Deus. Ao menos nessa parte devemos reconhecer. O povo judeu aceita a palavra do Senhor e continua essa festa das semanas. O Pentecostes, até os dias de hoje, é que é a manifestação de Deus no Sinai, lembrado e festivo até a data atual. E nós, às vezes, vemos a graça de Deus, de Jesus em nossas vidas e não nos lembramos de suas bênçãos. Tem um hino que fala para contarmos as bênçãos e dizê-las quantas são. E aí ficaremos surpresos o quanto Deus já fez por nós. Mas não é isso que acontece com a maioria de nós, que somos rápidos em esquecermos as manifestações visíveis da presença de Deus sobre nós e nossa família. Se lermos Lucas 24, versículo 49, diz Eis quem viu sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. No Antigo Testamento, irmãos, no deserto, Deus reveste Moisés de poder. No Novo Testamento, vocês irão ficar em Jerusalém até se revestirem do poder. Deus diz para você ficar em oração. Mantenha-se sua fé e em fidelidade. Deus fala conosco através seu Espírito. Como diz Romanos, Ele falou conosco e deseja falar novamente, irmãos. Se relembrarmos as bênçãos dEle sobre nós, isto é, relembrar dEle, manter a chama viva, manter-se no poder de Deus. Qual foi a consequência do revestimento do poder de Moisés? O povo foi renovado. Deus foi exaltado. A fé deles foram revigoradas. A confiança deles foram ao topo. Por isso, Deus mostrou-se a Moisés e a seu povo. E agora, no Novo Testamento, qual foi a consequência do revestimento do poder na igreja do Senhor? É que naquele dia, quase 3 mil pessoas aceitaram Jesus como Messias e seu Salvador. E foram batizados. A manifestação do poder de Deus é a descida da palavra dEle sobre nós, irmãos, e seu Espírito nos guiando, consolando e ensinando. Deus seja a sua palavra impressa em nossas mentes e corações, amém, irmãos? Páscoa é libertação, sim, do povo dEle, mas o Pentecoste é a manifestação dessa libertação, para que todas as gerações relembrem sempre a manifestação do poder de Deus. Amém, irmãos? Glória ao Senhor. Só relembrando que estaremos iniciando nosso estudo sobre o livro profeta de Ezequiel, em que irá, com certeza, falar grandemente com você. Aleluia, contem com isso. Amém, irmãos? Vamos orar. Deus Santo e Eterno, Pai, obrigado, Deus, por mais um devocional temático. Em que, Deus, eu te louvo que chegamos à tua presença em nome de Jesus. Essa também é uma manifestação do poder de Deus, a possibilidade de chegarmos à tua presença em nome de Jesus, Pai. Deus, obrigado porque o Espírito Santo está no ambiente que a gente está falando contigo. E agora você, irmão, onde você está escutando, Deus está aí com você. E o Espírito Santo é que nos promete isso. E te louvo, Deus, te louvo Jesus, te louvo o Espírito Santo, que está agora com cada irmã e cada irmã e cada ouvinte. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe também todos nessa alegria. E até amanhã, se Deus nos permitir.